Eu tive um amor, um amor tão bonito, Daqueles que matam, com sabor de saudade, Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, Mas você não merece, tanta dor, Foi bonito demais, mas eu estou sozinho, Fui rico de amor, e hoje estou tão só. Pedro Garcia no modão, segura que a moda é boa, Vamos que vamos. Eu tive um amor, amor tão bonito, Daqueles que matam, com sabor de saudade, Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, Mas você não merece, tanta dor, Foi bonito demais, mas eu estou sozinho, Fui rico de amor, e hoje estou tão só. Tchau, 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 tchau.